A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada foi um dia onde achada a vida emocionou. Como é subir, saber amar, o mar do abraço, pois a terra diz mais, a morte vir, derrubar-se no coração. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada foi um dia onde achada a vida emocionou. A guerra só nos causa dor.